Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar trazendo um tutorial para como vocês podem estar deixando a senha data de bloqueio do celular de vocês invisível. Bom pessoal, esse método só vai estar funcionando para a senha padrão, que é aquela senha desenhada. E você pode estar conseguindo deixá-la invisível, caso você não queira que pessoas saibam a sua senha padrão. Como vocês podem vir aqui, eu vou estar mostrando aqui para vocês a minha senha. Rapidamente, toda vez que eu fizer o desenho, como vocês podem ver no meu caso, a minha já está ativada. Vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar ativando ou desativando, certo pessoal? Eu vou estar testando aqui no modo G8, então vamos lá. Primeiramente, você vai estar vindo em configurações. Chegando aqui em configurações, pessoal, vocês vão estar vindo aqui em segurança, na opção abaixo. E aqui vai estar aparecendo os tipos de bloqueio de tela. Você pode estar vindo aqui nas configurações e, no caso, vai ter uma opção aqui acima mostrando tornar o padrão visível. No caso, o meu está ativado. Você pode estar desativando, caso você queira deixar o invisível. E pode estar ativando, caso queira que mostre o rastro do desenho, quando você for desenhando. Vou estar desativando aqui para mostrar para vocês. Desativado isso, pessoal. Quando vocês virem aqui e querem avisar a senha, vocês podem ver que ele não faz nenhum tipo de movimento. Ele fica realmente invisível, mas caso você esteja ativando, se você vier aqui novamente, vai estar ligando. Ele vai estar mostrando o rastro do desenho. Então, é um vídeo de dica, pessoal. Isso serve mais para vocês que optam por deixar assim, você invisível. Fica a critério que você está ativando. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, galera. Valeu! E é isso, galera.